Oi gente, tudo bem? Eu vou informar neste vídeo os horários de atendimento da Caixa Econômica Federal nos dias 1º do 5 e 2º do 5. Gente, amanhã dia 1º do 5, que é sexta-feira, é feriado, é dia do trabalhador então a Caixa não vai abrir, certo? As agências não irão abrir. E no sábado, que é o dia 2 do 5 elas vão abrir das 8 horas da manhã até o meio-dia, tá? E aqui no site da Caixa, que eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, estão as agências que estarão abertas. Tem aqui no canto esquerdo um consulte aqui ó, agências com abertura no sábado 2 de maio de 2020. Consulte aqui. Então assim, amanhã dia 1º do 5, feriado as agências não irão abrir. Só irão abrir no sábado, no dia 2 de maio, certo? Bom gente, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.